Em nome das seleções nacionais, o chileno Arangues e o paraguaio Riveros estão fora desses jogos dessa quarta-feira da dupla Grenal. Arangues pela seleção chilena, né, contra a Alemanha, e Riveros pela seleção paraguaia contra a Costa Rica. E a pergunta que faço é o seguinte, dá pra comparar os dois pelo menos em utilidade, né, nos dois times de Grêmio Internacional? Em utilidade? Não, a utilidade. Em utilidade? Em utilidade. Não, não, não. Pelo menos é de brincadeira, né? Não, hoje o Riveros é mais importante que o Arangues, com certeza. Tu acha? Não, acho que não. Mas é que a exigência do Grêmio foi maior. Eu acho que a gente não pôde ver ainda. É o que eu tenho pra comparar. Tu perguntou, eu tô respondendo objetivamente. Hoje o Riveros é mais importante que o Arangues. Sabe, quando é que a gente vai poder ter essa certeza de qual ausência é mais sentida, de qual presença dá mais benefícios pro time? A partir do jogo do Inter de amanhã, que o Inter não vai ter o Arangues. É, mas não faz esse sentido de novo, né? O Grêmio já jogou com e sem o Riveros. O Inter não jogou sem o Arangues. Ah, tá bom, é uma boa lembrança. A gente tem... Mas acha que o São José vai... É, aí que tá, esse é o problema. É possível de análise. Sim, nesse caso sim, porque a gente elogiou o Arangues jogando contra o Brasileiro de Pelotas, contra o Granópolis, contra o Caxias. E agora a gente vai ver o Inter sem o Arangues contra o São José. Cadu, olha como tu tá bem, Cadu. É impressionante, cara. Muito obrigado, Francisco Rivera. Eu acho que os dois são de uma característica muito similar, né? São o terceiro homem de meio campo, né? Com uma boa chegada, embora o Riveros seja um pouco mais combativo, né? Acho que ele é mais marcador do que o Arangues. Mais marcador, é. O Arangues, ele é mais do toque, mais ligeiro, mais comportação. Chega muito bem na frente também, né? É, eu acho que o Riveros quase contra o São Paulo, ele quase fez um gol de cabeça. É verdade. Quando tava 2 a 0 ainda pro São Paulo, que foi uma jogada parecida com o gol de cabeça que ele fez contra o Nacional. E em outras vezes que ele aparece na área pra cabecear. É, apareceu quase como centroavante na área do São Paulo, né? E ele aparece muito bem. Ele esforça na pequena área e cabeçando muito bem. Esse lance é emblemático, né? No jogo contra o Bahia, que ele bota a cara na chuteira do jogador. Não vou falar quem é melhor, o seu Arangues ou o seu Riveros. Mas o mais importante, no momento, sempre houve momento, né? Futebol é o momento, né? Aí é outra cabeçada. No momento, o Riveros é mais importante. É mais imprescindível para o Grêmio do que pode ser o Arangues. Eu sei que é cedo, mas se a gente olhar tecnicamente, me parece que o Arangues seja mais jogador. Assim. Um pouco que eu vi do Arangues. Dá pra dizer que o Riveros avalizou o esquema do Anderson Morena. Sim, na verdade o Riveros... Que no começo tinha o Max e o Zé. O Riveros entrou no começo porque não tinha o Zé. Foi bem e depois acabou, mais ou menos, vamos dizer assim, substituindo o que seria o Max. Não em termos de posição, mas em termos de lugar no time, né? Tem que sair um pra entrar outro. A conexão inicial do Anderson era usar dois volantes, dois meias, dois atacantes. Ou quatro, dois, três, um. Enfim, mas dois volantes. O Grêmio só usa três volantes e aí todo mundo até falou no início, né? Poxa vida, o Renato saiu, os três volantes, mas bem diferente. São três jogadores volantes jogando como volantes. Também tem essa questão, né? O Riveros é um volante, mas ele tá jogando como volante? É, eu acho que... Não entendo isso. E eu vou dizer também do Arangues. O Arangues, que é volante, segundo homem, terceiro homem, ele tá jogando de segundo e terceiro homem no Inter, aparecendo na área toda hora, aparecendo na ponta. É que é um revezamento com o Alex. Às vezes até ponteiro direito. Pois é, na hora do jogo, na hora do jogo, talvez não necessariamente. A posição do cara é o que vai ser possível. O Ramiro, o Arangues. O Ramiro, às vezes, aparece na ponta, cruzando também. E o Arangues parece ser um jogador que o Inter precisava para ser o companheiro do D'Alessandro. Não que seja o jogador, joga ao lado do D'Alessandro, mas aquele jogador para poder tabelar contra o D'Alessandro, para poder organizar o jogado contra o D'Alessandro. O Inter sente falta desde a saída do Fred. Embora o Fred não seja um craque, e também de posição diferente, mas o Fred dava uma intensidade no meio campo, que o Inter sucumbiu muito. Vamos fazer uma comparação um pouco mais extrema, um pouco mais exagerada, não comparando habilidades e importância, mas como era o próprio Tinga. Sim, sim, eu acho que sim. A importância do time, de questão de movimentação, de questão de chegada na frente, de marcação. Embora o Tinga seja um pouco mais parecido com o Riveros, na questão de marcação. É verdade, é verdade. E com o Arangues. Sim, mas dá para... Tão marcador quanto o Riveros. É uma porção difícil no futebol brasileiro hoje, esse terceiro homem, esse motorzinho, esse serrote, né? Exatamente o que engata, né? É. Exatamente.